Na planilha Martingale, você vai preencher o campo banca, payout de 70% a 95% de acordo com o que a corretora estiver te pagando e o valor iniciar, ou seja, este campo é o valor que você quer iniciar na primeira ordem. Neste campo em vermelho, ele é o total de quanto você está utilizando da sua banca, tanto em valores quanto em porcentagem. Então vamos supor, a gente entra com 200 dólares, num payout de 80%, perceba que ele modifica toda a planilha. Então vamos iniciar por exemplo com 10 dólares, perceba que ele vai fazer na segunda entrada o mesmo lucro como se você estivesse na primeira, ou seja, o lucro da segunda, ele vai trazer um resultado dos 10 mais o lucro da primeira. Aqui neste campo anotações, você pode colocar textos ou mesmo uma fórmula, e aqui são dois campos. Aqui embaixo tem alguns links, conheça o curso aí, o canal Dobrando Bancas e a nossa fanpage lá no Facebook. Boa sorte, bons trades! Boa sorte, bons trades!